E aí eu falei, cara, eu vou escrever as minhas metas também. E depois que eu escrevi, eu falei, por que não compartilhar com outras pessoas, compartilhar no canal? A quarta meta é mudar a forma de me relacionar. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte, já estou colocando em prática. Marcar encontros. Do tipo assim, oi gente, tudo bem com vocês? Sim, estou fazendo um vídeo de metas. Depois de muitos anos, sem escrever metas para o próximo ano. Porque eu sempre falava, ah, não precisa traçar a meta, porque eu acho que isso causa frustração e tudo mais. Esse ano, eu me senti estimulada a escrever essas metas. Muito por conta de um vídeo que eu vi da Carol Pinheiro e da Maqui Nóbriga. E elas estavam falando das metas delas e algumas fizeram muito sentido para mim. E aí eu falei, cara, eu vou escrever as minhas metas também. E depois que eu escrevi, eu falei, por que não compartilhar com outras pessoas, compartilhar no canal? Porque assim como um vídeo fez sentido para mim, eu acho que esse vídeo também pode fazer sentido para vocês. E assim, as minhas metas de novo ano mesclam muito com as minhas metas de novo ciclo. Porque vocês provavelmente estão vendo esse vídeo ou no dia 27 ou no dia 28 de dezembro. Dia 27 de dezembro é meu aniversário, estou fazendo 31 anos. Então, essas metas também falam um pouco sobre essa Gabi de 31 anos, o que eu quero buscar para mim. E também, assim, né, leituras que eu fiz, trouxeram para mim e que coisas que eu quero me dedicar no próximo ano. E aí, no final do ano que vem, eu quero ver esse vídeo e quero entender o que eu consegui concretizar e o que eu não consegui. E vou tentar de novo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal. Ano que vem, a gente vai começar a quebradeira aqui em casa. Então, a gente vai dar continuidade ao diário da obra, né, da cozinha e da piscina. Então, assinem as notificações. Também me sigam nas outras redes sociais, que eu acabo estando mais presente, né, no Instagram e no Twitter. Mas vamos lá às minhas metas. E vamos ver se elas fazem sentido para vocês também. A primeira meta que eu estabeleci para o próximo ano é aprender a dançar. Algum ritmo, alguma coisa. Eu não sei em qual aula que eu vou me matricular e nem em qual horário, né, que o meu horário é um pouco corrido. Esse processo de aprender a dançar como um processo que envolve a liberdade do corpo, envolve a conexão com o corpo, envolve, sabe, se mover com a liberdade. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu momento atual. Eu já conversei lá no Instagram sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa. Eu costumo dizer que eu fui uma adolescente idosa. E aí, eu acho que essa rigidez na vida também se estabeleceu no corpo. E conversando, né, por causa do mal, das terapias e tudo mais, psicomotrocidade e essa relação com o corpo. E as terapeutas estavam falando comigo sobre a importância de noção de espaço, de se movimentar e tal. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada a isso, ao movimento, à dança, ao esporte, às artes. E eu quero estimular mais isso em mim. Porque eu acho que isso pode ter reflexos internos também, reflexos, sabe, de liberdade, de ter um corpo mais fluido. Consequentemente, uma vida mais fluida também, sabe? Então é basicamente isso. Eu quero aprender algum ritmo. Eu quero me matricular em alguma aula de dança e me jogar nessa experiência. A segunda meta é voltar a deixar o celular em outro cômodo antes de dormir. Gente, isso faz uma mudança gigantesca na minha vida. O celular não ser a última coisa que eu olho, nem ser a primeira coisa que eu pego ao amanhecer, sabe? É ter esse tempo pra deitar e descansar e tudo mais, relaxar a mente. E também quando eu acordo, não ser inundada com rede social, com WhatsApp, etc. Faz total diferença na minha vida. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso. E eu passei muito tempo na minha vida fazendo isso, sem esse contato direto. Mas depois que as crianças chegaram, eu acho que muito por conta da ansiedade mesmo também, eu não consegui retomar esse hábito de forma tão constante. Nesse ano agora, 2022, eu consegui por um período começar de novo e tal. Mas aí depois eu parei de novo e comecei a levar o celular pra cama. Enfim, 2023, na verdade agora, eu já comecei de novo a restabelecer esse hábito. E eu quero que em 2023 isso seja uma constância da minha vida. Eu não preciso, a gente não precisa olhar o celular assim que amanhece. A gente não precisa levar o celular pra cama. Eu sei que às vezes a gente tem esse senso de urgência, de... Ah, alguma coisa pode acontecer. Não vai, galera. Não vai acontecer. Ninguém vai te ligar de madrugada. Também, se a pessoa te ligar de madrugada ou de manhã, você vai ver e vai dar tudo certo. A terceira meta é me envolver mais com projetos sociais e políticos presencialmente. E não só doando dinheiro, sabe? Eu fui uma adolescente que me envolvia muito em projetos sociais e políticos também. E na fase adulta, com a correria da fase adulta, eu fui me afastando cada vez mais, sabe? A minha contribuição passou a ser mais financeira só, de doação. E não física. E eu acho importante agora, né? Que a gente passou desse processo de pandemia e tudo mais. É a gente perceber a falta que a nossa presença pra outras pessoas, a falta que isso tem, sabe? E a falta que isso faz pra gente e pras outras pessoas também. Você ter contato, você ter o diálogo, você olhar no olho, você interagir com as pessoas que... Que estão em alguma situação de vulnerabilidade, isso faz muita diferença. E eu sinto que eu negligenciei isso agora na minha fase adulta. E eu quero voltar, porque eu sei o quão importante isso é pra mim. E eu também quero que os meus filhos tenham esse exemplo, sabe? De contato e de suporte. Não é só assistencialismo, não. Por isso que eu falo de projetos políticos também. Mas de engajamento mesmo social. A gente tá tendo um problema técnico aqui, mas vamos à quarta meta. A quarta meta é mudar a forma de me relacionar. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente sobre isso. Quero deixar essa meta aqui já estabelecida. E quero também trazer um panorama pra vocês do que eu tenho pensado. Eu, basicamente, vivo em dois polos quando se fala de relacionamentos amorosos. Um polo onde reina o desânimo, o tédio, o cansaço. E um polo onde reina a ansiedade e, talvez, obsessão. Mas não uma obsessão no sentido ruim da coisa, assim. Onde você necessariamente prejudica o outro, sabe? Mas uma obsessão onde você fica pensando naquilo o tempo todo. Quem tem um pensamento ansioso, quem tem uma tendência à ansiedade, deve entender o que eu tô falando. Eu tenho essa tendência à ansiedade, mas, no geral, o que acontece comigo é que, na vida, no sentido mais amplo, eu sou uma pessoa muito tranquila. Você concorda, Júlia? Sim, sim. Eu passei um processo muito difícil, por exemplo, com a adaptação das crianças. Em nenhum momento eu me descabelei, assim. Eu sou uma pessoa muito otimista, muito esperançosa. Eu sempre acho que as coisas vão melhorar, que vai dar tudo certo, que as coisas vão se acertar. Mas, nesse campo romântico, eu sinto que eu não treinei o suficiente. E, também, que eu tava repetindo padrões. Que, agora, eu decidi, em 2023, eu quero decidir quebrar esses padrões. E eu vou explicar, porque eu acho que pode fazer sentido pra vocês, também. Basicamente, eu comecei a me relacionar mais intensamente numa época onde já existiam as redes sociais, onde já existiam aplicativos nem tanto, não eram tão disseminados, mas as redes sociais, sim. Então, pra uma pessoa que tem uma tendência ansiosa nesse campo, eu, hoje, depois de análise, depois de vídeos, eu vou deixar até alguns vídeos elencados aqui, porque me ajudaram muito os vídeos do Emanuel, Emanuel Aragão. Me ajudaram muito nesse sentido, também. Eu já acompanho eles há muito tempo, desde a época do Flor e Manu. Mas, esse ano específico, eu acompanhei mais os vídeos do canal próprio dele, né? Secundário. E fiz, também, iniciei, também, o projeto de autoescrita. Isso tem me ajudado a entender que as redes sociais e os aplicativos de relacionamento, eles ativam gatilhos em mim que não são positivos e me levam a um ponto de ansiedade extrema quando eu me encanto por alguém, assim. Eu já falei isso em terapia e com algumas amigas que eu odeio esse processo de encantamento. Sei que tem gente que se apaixona semanalmente, né? Que se encanta por pessoas semanalmente. Mas, não é uma coisa que acontece sempre comigo. E, quando acontece, isso me gera extrema ansiedade e desconforto. E, apesar de eu saber que essa é uma tendência que eu tenho, a gente tem opções de alimentar ou não essa tendência. E eu acho que as relações feitas através da internet alimentam essa tendência de ansiedade em mim. E aí, quando eu fico muito ansiosa, quando eu fico muito angustiada nesse momento do encantamento, o que eu faço é, ou eu fujo da relação e tento não ter mais contato com a pessoa, ou eu faço com que a pessoa não queira ter mais contato comigo também. Porque, às vezes, né, você assusta os outros. Mas, tudo bem. Eu poderia encontrar uma pessoa que eu não fosse assustar. Já encontrei, inclusive, algumas vezes. Mas, por um desconforto que é causado em mim, eu acho que é importante eu mudar. Então, a partir desse ano, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Que eu já tenho feito, na verdade. A primeira coisa que eu já fiz esse ano, e que vai ter reflexo no ano que vem, foi apagar os aplicativos de relacionamento. Eu entrei nos aplicativos, vi as pessoas que eu já tinha dado a match, e as pessoas que eu achava que eu tinha interesse. Eu passei o meu número de telefone e falei, se quiser conversar comigo, está aqui. Às vezes, pra gente que tem uma tendência de ansiedade, ter muitas opções é um problema, sabe? Ter muitas possibilidades gera mais angústia do que conforto. E aí, eu apaguei, selecionei lá umas pessoas e ok. E uma outra coisa que os aplicativos de relacionamento e as redes sociais também fazem em mim, é que eu consigo criar projeções sobre as pessoas. Eu consigo, ao olhar na minha cabeça, no meu imaginário, ao olhar uma rede social, por mais que eu trabalhe com rede social e eu saiba que isso não é verdade, mas eu crio essas projeções e que fazem com que eu pense que essa pessoa é legal ou não, essa pessoa gosta disso, gosta daquilo. E isso, gente, eu acho que rompe com uma coisa importantíssima das relações, que é você conhecer a pessoa aos poucos, sabe? e conhecer real, assim. Não conhecer só a partir do seu espelho, mas se abrir pra conhecer a outra pessoa. Eu reclamo muito disso aqui com as minhas amigas, quando alguém já me encontra e acha que sabe quem eu sou por causa das redes sociais, mas eu percebi que eu faço a mesma coisa. Eu crio projeções sobre o outro. E, no geral, isso sempre acontece. Mesmo que você encontre alguém numa balada, ou num aniversário, no acaso, você cria uma certa projeção sobre o outro. Mas isso é micro. Quando você amplia isso pra um aplicativo de relacionamento, onde as fotos te projetam pra uma ideia da pessoa, ou pros stories e o perfil do Instagram, isso, pra quem tem uma tendência a criar essas projeções e a ser mais ansioso, isso pode piorar muito as relações. E eu sinto que as minhas relações estão pioradas. E uma outra coisa que eu decidi fazer também, é que, pra mim, eu preciso evitar estabelecer conversas por WhatsApp e por aplicativos de mensagens. Tem um vídeo muito bom do Emanuel Aragão falando sobre isso. falando como a gente tá se relacionando de forma interrompida. Quando você faz uma ligação, quando você tá presencialmente com alguém, você tem um diálogo fluido. Quando você troca mensagem, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, se você não tá estabelecendo um diálogo, porque aquilo dali pode ser interrompido por qualquer outra coisa. Sei lá, ah, uma ligação pode ser interrompida, mas a pessoa vai falar, falando de tal, vou ter que desligar, tá bom? Mas, na mensagem, você manda, você não sabe se a pessoa tá disponível pra te responder ou não. A gente, né, vive na era do ghosting e tal, de pessoas que desaparecem, mas eu já fui a pessoa que desapareceu, e também já fui a pessoa que ficou ansiosa por o outro ter desaparecido. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte, já estou colocando em prática, marcar encontros. Tipo assim, uma das pessoas, eu desativei o aplicativo, e aí, uma das pessoas que eu dei o telefone entrou em contato comigo. Aí, eu mandei mensagem pra ele, assim, olha, talvez você me ache maluca, mas eu não quero estabelecer essa conversa por aqui. A gente pode olhar nossa agenda, e a gente pode ver, você me manda, claro, o seu Instagram, né, porque você precisa fazer um retrato falado. E eu vou te mandar o meu Instagram também. Mas o meu objetivo é não stalkear, assim, profundamente. Claro que eu vou dar uma olhada pra ver se é a pessoa na casada, né, aquela coisa. Mas não stalkear profundamente, não criar uma expectativa sobre o outro sem que aquele outro se apresente, sabe? Eu quero ter experiências onde eu abro a possibilidade do outro se apresentar pra mim. E aí, eu falei com ele, ó, a gente pode marcar, a gente vê a agenda, a gente não vai ficar trocando mensagem. E aí, eu pensei, por que a troca de mensagem é muito prejudicial pra mim, gente? Porque me deixa num estado de ansiedade muito ruim. Me leva pra um lugar que é muito ruim. E eu já conversei com amigas, com pessoas próximas, com a Júlia, e a gente tem essa sensação. E eu acho que, como, além de todas as questões, né, que acontecem com todo mundo, eu acho que a experiência de ser uma mulher negra, por mais que hoje, gente, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, eu não acho que eu viva a questão da solidão da mulher negra, né, nada disso. Mas a gente tem alguns gatilhos de rejeição e de abandono que, às vezes, a gente leva e isso se reflete. Não tô falando que a pessoa que te deixa no vácuo, ela está te abandonando, nem nada disso. Mas aquilo acende um alerta que não é positivo, pelo menos pra mim. Enfim, quando eu tô nesse polo, né, da ansiedade, do encantamento, parece que eu tô sempre ativando mecanismos mais ansiosos, e aí é ansiedade, medo de frustração, ansiedade, medo de frustração. E isso em qualquer coisa, em qualquer mensagem. E isso não é uma coisa que aconteceu uma vez, não, gente. Já aconteceu várias vezes. E aí eu acho que a gente, não é que a gente vai perder o medo da frustração. Não é isso. Mas eu acho que parte do meu, do auge da minha ansiedade vem porque esse é um mecanismo constante, constante, constante. E uma coisa que eu bato sempre na tecla com a minha psicóloga é que eu não sou uma pessoa romântica, no sentido, sabe aquela sua amiga que fala? E aí, como eu falei, basicamente, agora eu vou marcar com as pessoas. Marcar o momento de falar com pessoas. Marcar como eu marco outras coisas. Eu sei que tem, pra muita gente funciona, essa comunicação. Mas o que eu percebo é que eu também perdi muitos bons encontros por causa do outro polo, sabe? Do polo, do cansaço dessas interações. Porque chega um momento que você não tem mais o que interagir ali, que você já tá cansado daquele tipo de interação. Basicamente isso, agora eu encontro pessoas ou pelo acaso também, vou passar a confiar no acaso, né? Que eu posso encontrar pessoas. Ou no acaso, ou essas pessoas que eu já tenho nas minhas, na minha mensagem. Talvez eu mande uma mensagem pra alguém e fale, cara, vamos nos encontrar? Vamos nos conhecer pessoalmente? Ou vamos nos marcar de novo? E a gente vai conversar? E falei também com esse menino que eu mandei mensagem, o outro, falei, a gente pode falar por voz se você quiser, pra você saber que eu não sou fake se você quiser também, né? Não sei, mas... Ele topou, e aí, agora a gente tá em dezembro. Aí eu falei, ah, vou voltar de viagem 10 de janeiro. 10 de janeiro eu te mando uma mensagem e a gente marca e sai. Por quê? Eu quero muito sair com ele. E aí, se eu tentasse manter essa interação por WhatsApp, provavelmente ou ia deixar de responder ele, parar de responder, ou ele ia parar de me responder. A gente nunca ia marcar. Quantas pessoas você já falou e nunca se encontrou, nunca se permitiu conhecer a pessoa de verdade. Só ficou na interação virtual. Essa é a minha meta. E uma coisa que eu batia muito na tecla com a minha psicóloga e com as minhas amigas é que eu não sou uma pessoa romântica, no sentido... Todo mundo tem aquela amiga, sei lá, que fala que a felicidade vai chegar quando encontrar o amor, que acredita nessas coisas. Eu não sou assim, eu já sou feliz, já tô bem, etc. Então, isso que mais me incomodava quando eu tava nesse polo do encantamento e obsessão e que me incomoda, sabe? É do tipo assim, eu não sou uma pessoa assim. Por que que eu estou assim? E aí, eu decidi mudar de estratégia e conto pra vocês daqui a uns seis meses como tá se dando esse negócio. A quinta meta é voltar a meditar, gente. Eu preciso voltar a meditar. Meditação faz muita diferença na minha vida. Inclusive, esse vídeo tá sendo gravado por causa da outra meta que também tá aqui, porque eu estou meditando e eu sinto que, sei lá, existe uma clareza mental quando eu medito. Eu fico muito mais... Eu ia falar produtiva, mas não é a palavra produtiva, mas é criativa, sabe? Eu consigo escrever, eu consigo... Sabe, a meditação faz muita diferença. Esse lugar de paz, esse lugar de parar, eu fico menos ansiosa. E aí, as outras metas estão muito relacionadas com isso. A minha sexta meta é continuar me exercitando. Esse ano de 2022 foi um ano muito significativo pra mim, porque foi o ano que eu mais me exercitei, assim, de maneira constante, sabe? Eu iniciei lá em abril, talvez, lá em março, eu acho. E eu tô até agora me exercitando de maneira constante, duas, três vezes por semana. E isso fez toda a diferença pra mim. Então, a minha meta é também, minha sétima meta, né? Sexta e sétima. É. A quinta é eu voltar a me meditar. E a sexta é eu continuar a me exercitar de forma frequente. Sim, estou gost... Não, gostando é uma palavra muito forte. Mas, assim, faz toda a diferença. Eu sinto falta. Quando eu não vou me exercitar, quando eu não vou me exercitar, quando eu fico, sei lá, uma semana sem ir, eu sinto falta. Eu sinto falta de estar ali. Eu sinto falta do gás que me dá, no geral. Então, assim, quero continuar treinando. Vem aí. A sétima envolve minhas criancinhas. A sétima é planejar uma viagem de avião com as crianças. Fazer uma viagem, né? Não só planejar. Fazer uma viagem de avião com as crianças. A gente só andou de avião quando a gente veio pro Rio de Janeiro. Quando eu fui pra cidade delas buscá-las, né? A gente veio pro Rio de Janeiro. E eles falam muito sobre andar de avião. Eles querem andar de avião de novo. Principalmente o Mário. Então, eu tenho como meta levá-los pra pra algum lugar. eu acho que dentro do Brasil. Talvez Salvador de avião e tudo mais. Então, eu preciso planejar e fazer essa viagem com eles de avião. Gente, tive que parar tudo aqui que tá tudo dando problema. Mas esse vídeo vai sair. Ele vai pro ar! Minha próxima meta que a gente já perdeu as contas é voltar a estudar inglês. Gente, eu preciso voltar a praticar inglês. Inclusive, vou fechar esse vídeo aqui e vou mandar mensagem pra professora de inglês pra gente voltar a praticar o que eu preciso. Eu sinto que vou voltar a viajar e tudo mais. E esse ano eu fiquei praticamente parada. Não assisti quase nada. Os hábitos que eu tinha construído em relação ao treino do inglês esse ano deixei tudo de lado. Mas, 2023 eu vou mudar isso. A próxima meta é voltar a doar sangue. Só pra trazer um panorama pra vocês, quando eu fiz 18 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz fiz um cartão pra me endividar cartão de loja e fui doar sangue. Porque sempre tive essa vontade de doar sangue. Depois, quando eu tinha uns 20 e poucos anos eu me cadastrei também pra doadora de medula. Fiz o cadastro lá. Pra quem não sabe pra se cadastrar pra pra se cadastrar como voluntária nessa questão da medula é só você falar lá o que você quer e aí eles tiram um tubinho a achar mais de sangue e você vai pro cadastro e se um dia encontrarem alguém compatível eles entram em contato com você. Doava sangue sempre, constantemente, pelo menos duas vezes no ano. Veio a pandemia, parei de doar sangue e ainda não voltei. Eu quero muito voltar a doar sangue em 2023. Talvez até agora nessa semana, última semana de 2022 eu vá lá doar sangue. A outra meta será que eu vou cumprir? Foi uma meta imaginária desse ano que eu não consegui cumprir que é produzir conteúdo pro TikTok. Gente, eu preciso achar um nicho no TikTok pra produzir. Inclusive, se vocês puderem me contem aqui embaixo as coisas que vocês gostam de assistir no TikTok sem ser dancinha. É porque eu quero aprender a dançar mas não vai. Mas é isso. Sei lá, eu não consigo. É uma rede que eu nunca me apeguei. Eu não assisto TikTok, eu não abro TikTok. Eu não sei nem por onde começar o que produzir pra lá direito. Às vezes eu posto uma coisa no Instagram e posto lá mas estou totalmente perdida nesse sentido. Me indiquem coisas que vocês gostam, conteúdos que vocês acham interessantes porque eu quero... Eu não sei se eu vou criar a partir da minha conta ou se eu crio uma outra conta pra fazer tipo afetos, sabe? Que é uma outra coisa totalmente diferente das minhas outras redes. Por favor, me ajudem aí nessa empreitada me mostrando o que vocês gostam. Eu quero saber o que pessoas adultas gostam de assistir no TikTok. O que vocês gostam de assistir? E parece muito contraditório com a meta anterior mas a minha última meta que eu estabeleci pra 2022 é usar as redes sociais só pro essencial. No meu caso o essencial é o quê? Trabalhar. É usar... É postar conteúdo, assim. Eu fico muito bem sem rede social, gente. A realidade é essa. Eu já falei, né? No início que eu fico muito bem. Fico muito melhor. sem rede social muito, 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 muito melhor. Me sinto muito mais tranquila mais calma mas é o meu trabalho e aí por isso que eu falei do TikTok é... Não adianta. 2022 eu fiquei torcendo pro TikTok acabar mas pelo jeito não vai acabar. As pessoas cada dia mais tem usado o TikTok inclusive como um mecanismo de busca. Então eu tenho que entender, né? Que faz parte do meu trabalho criar pra lá também e encontrar a forma de fazer isso. mas eu quero usar pra trabalho já pensei na possibilidade de fazer tipo a Selena Gomes que tem um outro celular e aí outra pessoa posta pra ela ela produz os conteúdos mas é outra pessoa que sobe na conta dela então ela não tem acesso às redes sociais já pensei nessa possibilidade sinceramente. Sei lá eu sou mais feliz sem redes sociais eu sou mais tranquila eu sou mais calma mais paciente com as crianças vou tentar criar uma estratégia pra usar muito menos as redes sociais durante 2023 Essas são as minhas metas se vocês quiserem contar as metas de vocês aqui embaixo vou ficar muito feliz de ler porque o YouTube não é rede social é plataforma de vídeo então YouTube eu não vou sair não estou fora do YouTube agora por exemplo e é isso eu espero que vocês tenham gostado que tenha contribuído de alguma forma pra vocês pensarem no próximo ano de vocês também e até o ano que vem minha gente um beijo não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir esse vídeo e tchau tchau